Oi, oi gente! Tudo bem com vocês? Finalmente chegou o grande dia e eu tô aqui junto com o Infinity Jump que vai mostrar tudo aqui pra vocês, cada detalhe. Começando pela entrada, né, que tem os copos onde o pessoal vai chegando e já vai pegando os copos. Temos também a moldura de chave que é por onde o pessoal passa e aqui dentro, ó, é uma área toda aberta mesmo com as mesas de madeira. E em cima das mesas nós colocamos o porta-retrato com a fotinha da Alice, tem florzinha. E logo aqui do lado já temos a decoração principal. Gente, ficou linda demais, demais demais. Tô apaixonada com cada detalhe que tem nessas peças. Nossa, tá muito lindo! E agora subindo aqui é a área fechada e onde tá a área gourmet de doces que eu vou mostrar pra vocês. Ó, e aqui, gente, temos um local para adultos. São pinguinhas, escrito Bêbame que tá muito linda. É... pra embriagar mesmo, né? E logo aqui temos a mesinha do Espaço Kids, que a Brisa já tá aqui, né, aproveitando. E aí eu coloquei desenhos, sabe, de cor, massinha e aí em decoração do lado com, né, uma estantezinha bem rústica. Tudo aqui tá meio rústico. E aqui é a área pra comida. Ó, aqui tá o bolo, que não era pra estar aqui, mas tá aqui. E lá embaixo o bolo é feito. E aqui temos a área gourmet de doces. É um local que eu coloquei só pra doces mesmo, todo tipo de doces. E de todas as parcerias que eu fiz, né, cada docinho mais bonito que o outro. Muito gostoso. E aí colocamos a decoração em balão, todos nos temas pastéis, né. E... nossa, ficou lindo, gente. Gente, eu tô louca pra comer. Tudo muito bonito. Tem um balãozão ali da Alice. E logo aqui do lado temos as plaquinhas dos parceiros. Tchau. 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 Tchau.